Música 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 Eu vou adorar ao Senhor agora Vocês podem tocar o violino Se quiser Música 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 Amém Amém. 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 O Senhor não pode fazer todas essas maravilhas A transfiguração, a nuvem, a chuva E as escuras E então vocês não entram Esta visão me chocou demais Então estou pedindo para Mombasa Por favor, apenas entre A perna aceita E todos recebam o Senhor E então eu posso sair Aleluia 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 Eu me arrependo hoje E abandono todo o pecado Por favor, perdoa-me E lava-me com o teu sangue E estabeleça a santidade E a justiça E a tua palavra E o Espírito Santo Em minha vida Em minha família Em meu ministério Estabeleça o avivamento de santidade Em minha vida Bendito Jesus Mantenha o meu nome No livro da vida Do Cordeiro de Deus No poderoso nome de Jesus Eu quero o céu Eu quero entrar Eu quero entrar Purifica-me E estabeleça-me Em santa salvação Que eu seja um pregador De justiça De justiça É santidade É santidade Na minha cidade No meu estado No meu estado No poderoso nome de Jesus Hoje 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 Eu Nasci de novo Aplaudam a Jesus Por favor Eu os abençoo eternamente Ele se lembrar Ele se lembrar da igreja Vocês todos Eu decreto hoje Aqueles que buscam a justiça Os que buscam a santidade Vão entrar Esta igreja Esta igreja Eu os abençoo com a eternidade Hoje E para sempre E que assim seja Amém Vamos Vamos encher o céu Vamos popular o céu Adorando o Senhor Aleluia 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 Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Começaremos amanhã às nove horas. Eu os amo com o amor de Cristo. E vocês que estão sintonizados ao vivo em todo o globo. Aqueles que estão sintonizados globalmente. Eu os abençoo. Eu sei que o Senhor tem um caminho. Ele tem a sua fome. Ele vai alcançá-los. E vai prepará-los. Vocês podem me entregar esta carta de Burundi. Muito obrigado. Ele é um diplomata muito importante neste país. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.